Procurei, procurei, mas o João não tá no internet. Nem na escola. E muito menos na pastelaria. Vocês foram pra pastelaria? Claro que não! Kate, Kate! Missão comprida! Eu sei. Eu explico direito depois. Isso é demais! O Letrocon serve pra teletransportar pessoas. Isso vai revolucionar o mundo! João, se você contar pra alguém que o Neo, a Glinda e o Taro vieram de Stormcrow, eles vão precisar ir embora. A Carol tem razão. E mais, você vai se tornar o maior influencer do mundo. E até vai comprar um jatinho. Jatinho? Vou fazer uma live agora. Galera, eu tenho uma bomba. Mas antes, curte, compartilha e comenta. Eu espero que o João goste de mim. Ah, não! Se você transformar o João numa galinha, todos vêm do a live e vão saber que vocês vieram de Stormcrow. E se o João usa o Letrocon também? Ai, eu não sei quanto vai dessa. Hoje aconteceu uma coisa incrível comigo. E aposto que vai ficar pra sempre na memória de todos vocês. Ah, memória? É disso que a gente precisa. De uma máquina pra apagar a memória. Isso já existe no futuro? É, ainda não foi inventado. E no futuro do futuro? Claro! Eu posso inventar uma máquina de apagar a memória quando eu ponho uma coisa na cabeça e não esqueço mais. Não esquecer de criar uma máquina de apagar a memória. Não esquecer de criar a máquina de apagar a memória. Não esquecer de... Eu sou o mig do futuro do futuro e criei a máquina de apagar a memória. Deu certo! A gente é demais! Quando o João voltar ao normal, ele não vai lembrar de nada. O futuro mudou, mas a gente conseguiu! Por que que eu tô com o celular na mão?